Música Ouviremos agora o pronunciamento do presidente do Conselho Federal de Biologia, biólogo Vladimir João Tadei. E declaro aberto o Fórum Nacional do Sistema CFBio-CRBios e Coordenadores de Cursos de Ciências Biológicas, bem como a solenidade de outorga do selo CFBio de Qualidade de Cursos de Ciências Biológicas. O Conselho Federal de Biologia, com o selo CFBio de Qualidade de Cursos, quer contribuir para o aperfeiçoamento dos cursos de ciências biológicas, dando o significado de valorização e não de julgamento, sem a pretensão de interferir no trabalho das IES, mas com o intuito de despertar o interesse para a melhoria dos cursos no país, de forma que seus egressos possam oferecer à sociedade um trabalho de qualidade dentro de princípios éticos e de excelência profissional. Nesse contexto, o selo CFBio constitui-se em uma referência de qualidade, sendo um fator diferencial para os cursos que tenham sido agraciados. Cabe destacar que o selo simboliza os resultados aferidos em cada edição e será concedido aos cursos de ciências biológicas bienalmente. Nesta edição de 2015, tivemos 254 cursos pré-selecionados, tendo em vista que atenderam os pré-requisitos previstos no regulamento. Destes, 84 participaram do certame encaminhando a documentação solicitada. Ao final do processo, foram selecionados 11 cursos, sendo 8 de bacharelado e 3 de licenciatura. Convidamos o presidente do CFBio para proceder à entrega dos certificados e o biólogo Herbert Otto Roger Schubert, ex-vice-presidente do CFBio para entrega dos troféus do selo CFBio de qualidade de cursos de ciências biológicas, edição 2015, ao professor Miguel Ângelo Andrade, coordenador dos cursos de bacharelado e licenciatura em ciências biológicas da PUC Minas. Aplausos 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 Diva Aplausos 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 Finalizando as premiações, destacamos a Pontifícia Universidade Católica. de Minas Gerais, agraciada com selo CFBio edição 2015, para os cursos de bacharelado e de licenciatura em ciências biológicas. Os cursos de ciências biológicas da PUC Minas formam um profissional licenciado e bacharel em biologia. O bacharelado no curso de ciências biológicas do coração eucarístico destaca-se pelo envolvimento junto às questões biológicas, éticas da saúde, da biotecnologia e da educação, com notório investimento na formação em meio ambiente e biodiversidade. O curso propicia a formação de um profissional capaz de lidar com situações concretas em várias áreas das ciências biológicas. O aluno tem ainda oportunidade de promover e participar de eventos científicos e acadêmicos, além da possibilidade de trabalhar com projetos de pesquisa e extensão. O profissional de ciências biológicas estará apto a trabalhar ampliando a qualidade de vida da sociedade, do meio ambiente e da educação. Pode atuar na liderança de empresas nacionais e internacionais de diversos setores, saúde, meio ambiente, educação e biotecnologia, escolas públicas e privadas, universidades nacionais e internacionais, órgãos governamentais, municipais, estaduais e federais, institutos de pesquisa, ONGs no Brasil e no exterior, além da prestação de serviços e consultoria como empresários e gestores nas áreas ambiental, da educação, da saúde e da biotecnologia. Os licenciados estarão aptos a atuar também como professores no ensino fundamental e médio. A evolução e a formação sistêmica são eixos integradores das disciplinas do curso. Na formação profissionalizante incluem-se conteúdos específicos para as linhas de formação em docência, meio ambiente, biodiversidade e gestão ambiental, além de espaços diferenciados de formação. Laboratórios especializados, mata da PUC Minas, museu de ciências naturais da PUC Minas, empresa júnior, mestrado em zoologia de vertebrados, programas de formação da CAPES e estágios em instituições parceiras e conveniadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto